É cabeça pensante! Finalizamos uma etapa deste ano, uma etapa muito importante, uma etapa que finaliza os nossos estudos com chave de ouro. Você participou do passo provavelmente, por isso que você está vendo esse vídeo. E nós vamos comentar aqui, falar um pouquinho sobre o que é que foi esse passo. Me conta você aqui nos comentários. Aliás, quero agradecer a todo mundo que tem assistido o canal. A gente está crescendo e queremos continuar crescendo para que mais pessoas tenham mais consciência. A gente é a favor da informação qualificada e muito bem pesquisada. Vamos fazer aqui uma análise geral sobre a redação. Depois a gente vai fazer uma análise sobre a prova de português e de literatura. Porque ia demandar um vídeo muito extenso aqui e para a gente não se delongar muito. Para ficar mais fácil, para a gente poder assistir, comentar e se divertir. Vou dividir esses comentários sobre a prova em várias etapas, como é o passo. Mas além disso, eu queria falar também que muitas pessoas pediram para comentar sobre a prova inteira. E aí eu tentei formular uma maneira de fazer isso em um vídeo só, mas realmente não seria possível. Ainda mais que são três etapas, são várias questões. Ia dar um vídeo de quatro horas aí. E assim a gente consegue falar. Mas resumidamente, vamos então entender o que foi primeiramente a prova de redação. Era a primeira coisa que eu falei para vocês fazerem. Era a primeira coisa que era para ter sido feita. E realmente, galera que está na etapa 1, galera que está na etapa 2, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. A etapa 1 e a etapa 2, e se você estiver na etapa 3 também é importante pensar isso. Perceba que nós temos um nível de complexidade nos temas. Eu já havia alertado um pouquinho sobre isso, mas aqui fica muito claro. Quando a gente tem estudo domiciliar, obsolescência programada e insegurança alimentar no Brasil, esses três temas, eles trazem para a gente um jeito da unha para abordar a prova. E vocês vão encontrar depois no vestibular. Eu falei da galera da etapa 3 por causa disso. Porque o vestibular, ele tende a ser um pouquinho mais puxado do que a etapa 3. Porque a etapa 3, ela é de um conteúdo mais específico. Mas a maturidade de quem faz a etapa 3, deve ser a mesma de quem faz o vestibular. A saber, em 2021, e lembra que eu falei para vocês, não excluam a possibilidade de se repetir. O gênero, o gênero, na etapa 1 e na etapa 2, na prova de 2021, no início desse ano, foi carta de solicitação. E aqui a gente tem artigo de opinião e na etapa 3 tinha sido resposta argumentativa. E foi no vestibular, foi artigo de opinião. A gente pode esperar uma resposta argumentativa para o vestibular? Sim. Professor, mas tem tantos outros gêneros? Sim. Mas a gente percebeu aqui, ele privilegiar textos argumentativos. Então, a ideia de ter um texto argumentativo, ela é bem forte para o vestibular agora, em fevereiro, no dia 12. Muito bem. Sobre o tema, como é que a gente poderia abordar esse tema aí? Homeschooling ou estudo domiciliar? Ele pediu para você, seja favorável ou seja contrário. Então, você tem aqui, ó, o projeto regulariza o ensino domiciliar, foi aprovado. Qualquer cidadão pode, portanto, participar da discussão, opinar e sugerir. Seu professor de língua portuguesa pede que você, como aluno do ensino médio, escreva uma carta de solicitação. Então, você tinha que expor isso dentro da sua carta de solicitação. Eu sou o aluno de ensino médio e vou solicitar a senhor senador. Então, o seu vocativo poderia ser, excelentíssimo senador, ou caro senador, ou senhor senador. Beleza? Você teria que endereçar. Começando a carta sempre com local e data. Isso serve agora para a etapa 1 e 2. Eu não vou repetir quando a gente for analisar o tema da etapa 2 em seguida. E tem que ser direcionada a uma pessoa. E você tem que se mostrar. Quem é você? Eu sou o estudante tal. Então, beleza. Afim de que participe opinando democraticamente das decisões políticas. Então, você pode colocar lá, né? Diante de uma decisão política de tamanha importância para a sociedade brasileira. Colocar que isso é uma discussão relevante para o país. Nessa carta, você deverá explicitar a sua posição favorável à regulamentação do ensino domiciliar ou contra ela. Muito bem. A gente tem aqui, então, você pode ser contra o homeschooling ou pode ser a favor dessa regulamentação do ensino domiciliar. Eu prefiro o ensino domiciliar porque o ensino domiciliar está em língua portuguesa. Poderia escrever o homeschooling? Sim, porque já está escrito, inclusive, no próprio tema. Beleza? Seguindo. Solicitar ao senador que vote considerando os argumentos que você apresentará. Ou seja, a ideia é você comer... Lembra que lá na carta de solicitação, naquele vídeo, eu falava assim, ó... É a mesma coisa que você pedir para o seu namorado, né? Pedir um beijo para o namorado. Você tem que argumentar, você tem que trazer, você tem que convencer a pessoa a querer te beijar. Aqui é a mesma ideia, só que você tem que convencer o senador a te beijar. Não, você tem que convencer um senador a olhar, a concordar com você. Então, olha, vote como eu estou falando para você. É isso que você deve orientar o senador. E aí, você vai explicar por que é que você pensa dessa maneira. Então, você vai colocar, ah, ó, você tem que votar contra o ensino domiciliar porque isso vai prejudicar as relações sociais que a gente constrói dentro do ambiente escolar. Ah, pronto. Argumentei contra, me posicionei e argumentei contra. Então, para não prejudicar as crianças, caro senador, vote contrário à regulamentação do ensino domiciliar. Vote contrário à regulamentação do homeschooling. É esse o ponto que nós temos que chegar. Depois, ele coloca aqui, ó... Isso aqui, meu, é muito importante. Contextualize o tema, apresente o motivo da carta. Então, a educação domiciliar tornou-se muito viável na pandemia por conta do isolamento. Contextualiza. Não precisa ser na pandemia. Pode ser, né? O ensino domiciliar vem crescendo em outros países. Nos Estados Unidos é muito comum essa cultura. Coloca aqui o tema em situação. Ó, estamos tratando sobre isso porque tem acontecido tal coisa. A justificativa, a explicação, o exemplo, a comparação, elas são sempre enriquecedoras aqui. Apresente a sua solicitação. Então, diante disso, solicito que a vossa senhoria, solicito que esse senhor, caro senador, vote contrário à regulamentação. Vote favorável à regulamentação. Justifique seu pedido com argumentos. E aí, os argumentos do tio já falou aqui. Então, perceberam que a estrutura do texto aqui, eu estava aqui na frente, né? Perceberam que essa estrutura textual, ela traz pra gente uma explicação, uma justificativa e um chamado para concorde comigo, por favor. É esse o ponto da carta de solicitação. É pra assinar como cidadão ou cidadã. É, chegaram a comentar aqui. Professor, eu assinei como estudante. Lá, nas regras, ui, perdão. Nas regras em que a gente tem aqui, ó, diz lá, atenção, anota zero. Aqui fala em nomes, principalmente. Não fala em termos, né? Siglas. Ou melhor, fala em siglas. Mas não fala, por exemplo, em apresentar-se como estudante. Isso zera? Sinceramente, eu não sei. Acredito que vai depender da definição da banca. E também de outras pessoas. Se houve estudante, se você assinou como estudante e aqui está pedindo para se dar como cidadão ou cidadã, teoricamente, num primeiro momento eu pensaria zero. Certo? Num segundo momento eu pensaria estudante não é um nome. Então isso pode talvez ser considerado. Talvez. Acredito que existe uma chama de esperança. Beleza? Muito bem. Vamos para a etapa dois. Na etapa dois, a carta de solicitação. O nosso tema. De serviço de atendimento ao consumidor. Aqui a gente está numa esfera mais pessoal. Beleza? Você tem lá a obsolescência programada. E nessa carta de solicitação, você tinha que pedir para que... E justificar um aparelho que apresentou defeito. E menos de um ano, ainda dentro do prazo de garantia. E o texto, ele discute sobre obsolescência programada. Que é, os aparelhos são feitos para terem defeitos em tanto tempo. Em tanto tempo ele fica obsoleto, ele fica ultrapassado e você deve trocar. Isso só alimenta o mercado e assim por diante. Muito bem. A sua tarefa é, como consumidor, redigir uma carta de solicitação em serviço de atendimento ao consumidor, da empresa tal, a fim de solicitar um novo aparelho. Perceberam? Olha só. Na etapa 1, ele deixa isso mais aberto. Você pode escolher A ou B. Na etapa 2, ele fala assim, você vai escolher isso. Eu quero que você argumente sobre isso. Na etapa 3, também vai ser direcionado dessa forma. Você tem que ser contrário. Você tem que ser favorável. Então, ele deixa bem claro qual é o seu posicionamento, inclusive. E depois você tem que justificar isso. E aqui, ele coloca para a gente assim. As seguintes orientações. Eu vou colocando assim para ficar mais claro. Você tem que contextualizar em poucas palavras o que ocorreu com o seu celular. Então, esse é o primeiro ponto a ser abordado. O meu aparelho estava lá. A hora que eu acordei, o despertador não funcionou. Eu atrasei na escola por causa dele. E eu fui ver e ele não está mais funcionando. Depois, apresente sua solicitação de um novo aparelho. Portanto, não houve nenhuma avaria. Eu não derrubei meu celular. Eu não joguei na parede. Eu não brinquei de malabares com ele. Eu não brinquei de malabares com ele. Então, não há motivo para ele ter estragado. Eu usei ele normalmente. Por isso, solicito um novo aparelho. Da mesma qualidade, da mesma marca, com as mesmas configurações. Aí, letra D. Letra C. Justifique a necessidade. Por que é que você precisa de outro aparelho? Você precisa de outro celular? Para quê? Ah, porque isso é uma forma de eu comunicar com os meus amigos. Também utilizo para estudo e para a vivência social em rede. Afinal de contas, nos dias de hoje, todos vivem com celulares. E é uma forma muito útil de comunicação. Justifique. Argumente sobre os efeitos da obsolescência. Aqui você tem que trazer uma crítica. Vocês estão conseguindo ver? Uma crítica a essa postura das empresas em programar os defeitos dos aparelhos. Para que nós sejamos obrigados. Aqui é um ponto fulcral, essencial, para você abordar no seu texto. Isso porque isso aqui está diretamente ligado ao tema. Certo? O que mais? Dos aparelhos celulares. Professor, eu poderia falar sobre computador? Não. Você já começa, você já está tangenciando o tema. Eu ia zerar? Não também. Mas não ia tirar uma nota boa. Você falar sobre obsolescência programada de forma genérica, não ajuda. Certo? E traz para você uma fuga, não é uma fuga do tema, mas é um tangenciamento temático. Você chegou a falar sobre obsolescência, mas não sobre celular, obrigatoriamente. Então, o seu texto tinha que tratar sobre celular. Você tinha que pedir um novo aparelho. Era essa a solicitação. Por que é que você estava pedindo esse aparelho? E por fim, ele pede para você também criticar a obsolescência. O posicionamento já é definido pelo próprio comando e contexto de produção. No artigo de opinião, etapa 3. Vamos lá. E ó, sugiro que você que é da etapa 2, da etapa 1, fique ainda no vídeo, porque esse tipo de análise, ele vai ajudar você nas próximas etapas. Na sua escola, um projeto interdisciplinar de história e língua portuguesa, olha só, trabalhou com o tema de insegurança alimentar. Temos um tema mais social, um tema já abrangente na esfera política, noticiado constantemente nos últimos meses, que o Brasil voltou ao mapa da fome e que a insegurança alimentar tem a ver com fome. Se você não sabe disso, você devia estar lendo mais coisas sobre como é que anda a organização social do nosso país. Como parte das atividades, sua professora de língua portuguesa solicitou a produção de um artigo de opinião. Gênero jornalístico, pessoal e opinativo. De novo, nós temos um texto dissertativo argumentativo, um formato de texto que defende um ponto de vista. O artigo de opinião, ele tem uma linguagem mais leve e mais pessoal. Então, é essa característica que a gente tem, e um tom jornalístico, para ser divulgado em um jornal online na sua cidade, com o objetivo de apontar uma solução. Então, você tinha que apontar soluções possíveis e viáveis. Está escrito aqui, ó, o objetivo do seu texto. Cadê? O objetivo do seu texto é apontar solução ou soluções. Uma solução seria o suficiente, uma solução bem justificada. Depois, sobre a insegurança, o problema da insegurança alimentar. Então, ele não colocou assim, fale sobre a insegurança alimentar. Ele falou, a insegurança alimentar como um problema. A gente tem que, e o seu objetivo é colocar uma proposta que vai diminuir este problema. Certo? Muito bem. Considerando as informações apresentadas no texto de apoio, que considerar relevantes, e colocando-se na posição de um estudante. Então, você, de novo, aqui a máscara de um estudante. Você precisa se colocar como estudante. O seu texto deverá ter, apresentar um título. Professor, é obrigatório o título? Sim, aqui você desconta pontos. Se eu não coloquei título, eu vou zerar? Não, você não vai zerar. Mas você vai ter uma significativa diminuição dos pontos do seu texto. Depois, contextualizar a temática. A mesma ideia que a gente falou lá da etapa 1. Se você pulou aquela parte da etapa 1, volta no início do vídeo para você ver. Contextualizar a temática é eu trazer, né? A insegurança alimentar tem sido um problema grave no Brasil. Milhões de pessoas estão em situação de fome. E isso faz com que a desigualdade social aumente. A insegurança alimentar foi um passado no Brasil. Parou de haver a insegurança alimentar e voltamos ao mapa da fome há tantos anos atrás. A insegurança alimentar, qual que é o problema de haver insegurança alimentar? A questão nutricional das pessoas. Qualquer elemento que contextualize a insegurança alimentar. Colocando-se na posição de... Opa, perdi, 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 perdi. Letra C. Apresentar a solução escolhida e apresentar... Então, qual que é a solução? Ele não pediu para você discutir sobre a insegurança alimentar na questão nutricional. É qual que é a solução política que você vai, ou social, que você vai trazer para poder acabar com esse problema, nego velho. Depois, letra D. Apresentar a sua argumentação em torno das soluções. Então, primeiro, eu vou trazer a solução. E aí, eu vou trazer uma argumentação em torno dela. Eu digo, primeiro, na estrutura do meu texto. Porque a primeira coisa a fazer é apresentar a temática. Depois, eu vou definir. Isso precisa acabar. Depois, como isso precisa acabar. E por que isso precisa acabar. Então, por que? Vou trazer meus parágrafos de justificativa. E na conclusão, eu vou colocar lá soluções. Para quem treina para a UEM, essa estrutura argumentativa, ela é recorrente. Certo? Aqui, nós temos um ponto. Esse apresentar a conclusão, já está aqui dentro das soluções indicadas. Certo? Ou solução indicada. A questão é como você vai apresentar essa solução. Seres humanos, seras humanas, seres emenas, seres imines, sorosomonos. Nem falei para vocês se inscreverem no canal, nesse vídeo. Então, curta, por favor. Compartilhe. Ajude a gente, cada vez mais, a chegar a mais pessoas. Vestibular é uma prova de muita qualidade. Principalmente quando a gente fala no vestibular da UEM. Entre outros, obviamente. E que traz para a gente uma compreensão sobre qual é a função da escrita. A função da escrita é uma função de participação da sociedade. E é muito importante que você tenha em mente que a sua comunicação, ela traz para a gente uma vivência social cidadã. Os temas que a gente vai ter futuramente, ou no futuro breve, e em outros vestibulares, etc. Eles vão dialogar com essa postura de cidadania. Não duvidem disso. Certo? Estar alerta aos seus direitos. Saber cobrar esses direitos é uma das principais funções do texto que a gente tem nos últimos vestibulares que eu tenho visto. Então, é importante você estar atento a isso. Um forte abraço para vocês. Em breve faremos mais vídeos sobre as questões de língua portuguesa e de literatura. Aliás, eles usaram coisas na etapa 1. Repetiram o que foi feito no último pass. Mas nas questões eles inovaram completamente. Então, você não pode perder os próximos vídeos. Um forte abraço a todos vocês. Nos vemos. E tchau! Cabeças pesadas. Tchau! Legenda Adriana Zanotto